É foda porque é a insegurança, né? Tá mancando muita coisa no jogo, tá ligado? E o que vocês vão? O que começa a caminhada? Aê, barrendo na voz, deixa pra conversar depois. Todos os olhos tá sendo lindo, vamos manter esse bagulho. Marra, deixa no beat. Tá gelado, esse que é ruim, os artistas. Esse daqui tá... Aí, ó, tá ali. Aí, família, levanta uma mão pra cima, eu vou puxar o vídeo. Que geral foi lá no alto, lá no alto. Puta que caiu. Toda vez esse beat aí é uma maluquência. Assim, ó, família. Nossa essência é sabotagem procurando um bom lugar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Seu bom lugar é aqui, fazendo o RAP. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Rimas tenho, uma, duas, três, quarto Eu sei que eu faço rima, isso é um fato Carrego meu fardo e dane-se o número Deu pra perceber o quanto você é negômero Pulo no beat em cima do corpo do cara Que pensa que é um bom MC Tô no restaurante, tô no apetite Então a sua mente na frente eu vou consumir O beat em cima do eu tô Suave porque eu sou doutor Mas eu não sou o cara que já tá nessa nave Eu sou um doutor que não usa jaleco Eu sou um doutor que sou inteligente Porque eu conserto no papo reto Sou o corpo, sou a alma e sua mente Falou de restaurante, então faço frio Então eu vou relembrando o rá-ratuí Ratatui, sabe por que não tô à toa Você não viu que ratos tão comandando pessoas? E aí, quem tá achando que é brincadeira? Vou te mostrar que eu agito a rima de primeira O macota parado, agora eu sei de cor Teinando o enjaulado e voltando três vezes melhor E aí, eu tava caçado lá no meu quarto Parceiro, meu coração bate, é quase um infarto E aí, eu faço isso agora não reclamo Mas tive que parar pra ver que é isso que eu amo Calvinha já valeu Por ordem de rima Por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas de Barreto Barulho pra quem gostou das rimas de Renanzinho Ooooooo Quem danceu 1 a 0 nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai VOLTAR VOLTAR Solta o beat, gente Aê, levanta a mão rapaziada Só quem acredita que essa cultura salva a vida, certo? Quem não acredita pode deixar uma abaixada desse jeito? Máximo respeito, Zona Norte Licença pra chegar, certo? E vem geral assim, ó Ó, ó Yeah E Hannery Riply Hop é salvação Deixa ele te salvar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Zero já tá reunido Só tá faltando você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mantei, você tá ficando Fácil Se for com o retrutão, então amarrar seu cadarço Cê acha que cê é famoso Pra mim você é o cabaço Ha ha, cê não tenta fazer o que eu faço Que não tem nada entre você e mim E aí, por isso que eu faço isso aqui com perfeição Ou de, sabendo que eu faço isso com meu coração MC, era isso que eu queria da minha profissão Isso aí, pra mim é coroa que tá alegrando o coração Porque não tava levando a comida pra casa Por isso que agora eu dou um salve pra nada Eu não penso que eu sou famoso Eu ainda sei que eu tô furtido Porque o rap ainda é gostoso Jesus é famoso, o resto é conhecido Tá entendendo a parada? Quase que eu travei Mas eu fiz uma fita que ficou mais destacada Calma, que eu vou te matar porque eu tô no zé leal Ma, ratos nunca vão tocar na porra do cabelo Hein, essa parada, sabem por quê? Que é que eu não me rebaixo Ratatuei a polícia, mas o homem fardado Descensa, não toca nos cachos Tá entendendo eu vou repetir Você tá ligado parceiro Que eu sou MC Trata essa porra como trabalho Respeita a porra do horário Eu trato como trampo há muito tempo Só agora me trataram como funcionário Terceiro! 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 Terceiro na voz Vocês pediram o terceiro Toma terceiro na lata Que disputa ferreira Que é, cê é louco? Salta o beat aí, cara Vamos que vamos Joga a mão pro alto, família Joga a mão pro alto Vamos deixar o terceiro round Vamos que vamos O nome dele é do Chile, mano É? Encosta, 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 encosta Desculpa aí, desculpa aí O meu pagamento é a possibilidade Te tá rimando nesse round E fala a verdade Por isso que eu faço rima Isso é loucura Eu vejo que cê é pequeno E nem falo da altura Eu não sou pequeno, não Eu só é muito forte Eu sou um moleque bom Um moleque que é da norte E aí, parceiro? Faço cifrões Aquela sete anos de trabalho Hoje em dia rendeu cifrões Legal! Então faça dinheiro Porque eu tô buscando Sentimento verdadeiro Pra mim você é Davi Vai ficar no meu pé Não quero ver sua rocha E sim o poder da sua fé Eu sou o Paulinho do Evo E eu sou o Davi Vou ter que te mostrar Que agora eu faço free Sabe por quê? Que isso é consequente Parei de batalha Eu faço música Pedrada é diferente Pedrada é diferente Tô no detalhe Freestyle parece música Sua música é meu freestyle Essa que é a parada Você faz cifrões Prazer, sou Daniel Pra quem se paga de leões Minha música é seu freestyle Agora que é bem assim E aí Barreto Você tá rimando com o Renanzin Sabe por quê? Agora que eu faço free Sua música não é meu freestyle Eu só canto o que eu vivi Eu canto o que eu vivi Canto o que eu passei Falo do que sorri Falo do que chorei O meu freestyle parece uma canção Que é assistir meu show Quatro e quarenta no vagão Eu nasci onde nem erva Da minha vinga Vai lá quatro e quarenta no vagão O meu show foi feito só pra ladrão Sabe por quê? Faço na situação Onde eu mando a ponte no final Eles mandam a peça com a mão Barulho pra quem gostou das rimas de Barreto Barulho pra quem gostou das rimas de Renanzin Barreto, próxima fase Faz barulho pro Renan Fabián Barulho pro Renan Fabián